Bom, pessoal, eu não tenho feito muitos vídeos, como antigamente, que era por volta de uns 5 vídeos na semana, justamente porque está muito pesado para mim, por causa do centro, meus afazeres diários, etc. Recentemente, eu fiz uma obrigação que eu tive que entrar em resguardo, tive que ficar afastada até de internet, essas coisas, ficar acessando sempre, né? Aí, quando a gente está de preceito, a gente tem que diminuir algumas coisas, essa foi uma. Aí, o que acontece? Eu fiz obrigação, foi tudo com êxito, gente, é muito gasto, muito gasto. Tem gente até que brinca, né? Quando a gente fala que tem muitos gastos, falando que, ó, esse pessoal que ainda não se iniciou na Umbanda, no Candomblé, ó, quanto mais você enrolar, melhor, que é muito gasto. Porque quando você começa a assíduo lá, tem as responsabilidades, independente da vertente. A vertente que eu, que eu pratico, a minha vertente, a vertente da Babi, tem obrigações, tem muitos gastos, tem que pagar as coisas, tem a mensalidade, etc. e tal. Cumprir com as nossas obrigações, que além das obrigações, nós temos os nossos direitos dentro de um centro de Umbanda. Então, se eu tenho direitos, eu também tenho que ter as minhas obrigações. Uma delas é manter a minha mensalidade em dia, porque um centro não vai se manter sozinho. Nada nessa sociedade capitalista é de graça. Então, aí o que acontece? Eu tive essa responsabilidade, essa obrigação com êxito, fiz minha obrigação de mão de fogo e tal. Aí o que acontece? Eu já tinha chegado aos 100 mil inscritos no YouTube e fiquei aguardando eles enviarem um código pra mim. pra placa. Aí tá, acabou o tempo da obrigação e tal. Fiz a obrigação, teve a festa de Exu, que foi uma festa muito bonita do centro. Deixei passar a festa. Aí o que aconteceu? Não veio código, não mandaram nada. Aí eu entrei em contato com o suporte. Eu contatei o suporte do YouTube pra ver se eles me mandavam uma explicação. Falei, será que o meu canal não vai receber? Porque tem canais que não recebem a placa. Os requisitos deles são muito complicados, entendeu? São muito exigentes. Até o selo de verificação eu tive que solicitar. Eu tive que contatar o YouTube pra eles colocarem o selo de verificação no canal. Vocês não vão conseguir ver esse selo pelo celular. Vocês conseguem ver, acho que apenas pelo computador, pelo PC. Então. Então, após mandar essa mensagem, eu recebi o código falando que o meu canal estava apto pra receber a placa. Recebi a placa, o código e tal, solicitei a placa. E depois recebi um e-mail dizendo que a placa já estava sendo enviada. Fiquei muito feliz e aguardei a placa chegar pra avisar vocês sobre a chegada da placa. Recebi a placa no mesmo dia, filmei, tirei foto e tudo. Aí estava tudo, as mil maravilhas e tal. E eu tive praia. A gente fez obrigação de praia no final de semana. Quando eu voltei da obrigação, em casa, que eu acesso tudo pelo computador. Eu olhei aqui no computador, que eu estou aqui na mesinha do computador. A pessoa mandou umas mensagens pra mim. Só que como o meu canal tem filtro pra palavrões ou qualquer tipo de termo, assim, ofensivo. Foi pro spam. Mas eu sempre olho o spam, vou lá ver se é válido ou não, excluo, né? Porque eu acho que não é só eu que tenho que evitar transtorno. Vocês também não merecem ficar entrando no vídeo e nos comentários pra ficar lendo coisas ofensivas ou coisas que não vão acrescentar em nada na vida da gente. Na hora, eu li, né? Eu li a mensagem, absorvi aquela mensagem, fui no perfil da pessoa. Bloqueei a pessoa para que ela não conseguisse comentar mais nada do canal. E eu voltei, reli de novo tudo e denunciei como spam. Mas aí eu fiz merda. Eu devia ter printado, não printei as mensagens. Então, mas eu posso dizer mais ou menos o que dizia. Era a pessoa me ameaçando, falando que eu tenho parentes no YouTube, falando que eu paguei a placa, falando que eu tô pregando marmotagem, que eu e Zé Pelin traçamos marmoteiros, que parará, perere, piriri, pororó, poruru, né? Falou o abecedário todo pra mim. E eu fiquei um pouco preocupada, porque a gente não sabe do que as pessoas são capazes hoje, né? Ainda mais com as injustiças que vêm acontecendo. Então, eu até pensei. Fiquei pensando, pensando, pensando. Não vou falar o nome do perfil. Não vou ficar falando do perfil. Mas eu senti que foi uma coisa pessoal. E eu também senti que eu tenho que explicar pra vocês. A placa está aqui. A placa do... A placa da gente está aqui. Ela não é falsa, como essa pessoa disse. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Ela é a placa original do canal. Tá? O YouTube mandou. É pra... De prata mesmo. Eu até achei um pouco perigoso, porque ela veio naquela caixa com o Espírito YouTube na frente. A caixa é essa daqui, ó. Porque no percurso, podem até tentar roubar, né? Um país da gente do jeito que está. Tá aqui, ó. A caixa veio assim, ó. Ela não veio embrulhada não, tá, pessoal? E na caixa veio aqueles dizeres traduzidos, né? Que geralmente as pessoas têm recebido em inglês. Pra mim, vem em português, né? A dedicatória da Susan, a CEO do YouTube. E até um cartãozinho, se a placa fosse danificada. Aí, o que acontece? A pessoa vem aqui no canal falando que eu tenho parente no YouTube, que o meu canal de Macuba só conseguiu a placa. Porque eu tenho parente. Olha só, gente, que absurdo. Gente, eu sou... Sou carioca, moro no Rio de Janeiro, tá? Eu não sou rica, não tenho dinheiro, sou perrapada, tá? Sou adulta. Eu acho que eu não tenho esse tipo de perfil, de ficar falsificando as coisas, e ficar mostrando que talvez a pessoa possa ter sentido... Como eu posso dizer? Pode ter mexido um pouco com o ego dela. Quando eu falei que a placa pode ser uma das únicas placas que tá com o nome de Zé Pilintra no YouTube. Pode ser a primeira placa no mundo. Eu disse que pode ser, eu não afirmei que é. Às vezes a pessoa de outra religião pode ter se sentido ofendida, eu não sei. Mas eu não falei isso por ofender. Eu falei isso de uma forma como incentivo. Porque nós da religião precisamos de incentivo. Nós precisamos de incentivadores. O incentivo só vem se tem uma pessoa para executar essa ação. No caso, os incentivadores na plataforma do YouTube são os YouTubers. A gente vê os canais de Umbanda, de Candomblé. A gente vê o canal da Pérola, da Betânia, da Abai. E das meninas, que tem muita menina. Tem canais de pontos. O pessoal, os grupos que se juntam para cantar. Cristiano Umbanda. Entendeu, galera? O Jean. Também tem os pais, as meninas de Santos, que tem os canais. Todos são incentivadores. Eles estão aqui para incentivar vocês. Não para ficar usando o nome da religião. Para ficar difamando ou simplesmente ficar enganando. Como essa pessoa quis dizer. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui. Para mostrar para vocês que a nossa placa é real. Não é fake, como essa pessoa está falando. A nossa placa é de verdade. E é aquilo. Ela chegou. Como que ela chegou? Já expliquei para vocês. Eu não recebi nada. Eu tive que correr atrás. Se eu realmente tivesse parente. A placa tinha chegado até antes de completar os 100 mil. Geralmente tem que esperar uns 3 meses. Mas eu não quis esperar. Eu pesquisei nos fóruns. E li que eles mandam. E é aquilo, né, galera. É a maior dificuldade, né. A gente conseguiu um contato com a nossa plataforma que a gente faz os vídeos. Publica nossos vídeos. Gente, está um calor aqui. Aqui no Rio de Janeiro está um calor aqui dentro do quarto. Estou quase passando mal. Então, por isso, eu vou finalizar o vídeo. E... Ah, da forma como ele está, eu vou enviar para vocês. Tá bom? Caso vocês vejam publicações. Caso vocês vejam textos falando que eu sou mentirosa, que o meu canal é de mentira, que eu tenho para o YouTube. Isso é mentira. A mentira está em quem fala, não em quem está aqui fazendo as coisas. Então, não acreditem nas besteiras que essas pessoas estão falando. Tá bom, pessoal? Então, um grande axé a todo mundo. E eu aguardo vocês no Instagram. Me procurem no Instagram. Meu Instagram é babidiogun. Tá? E me mandem um direct para a gente poder conversar melhor. Eu espero conseguir responder a todos, porque eu tenho recebido muitas mensagens. E como teve o fechamento do meu terreiro, isso vai ter abertura agora no início do ano. Então, eu estou com um tempinho a mais para dar uma atenção para os comentários no YouTube. E as mensagens no direct do meu Instagram. Tá bom, pessoal? Então, axé para todo mundo. Tchau, tchau.